E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é o Jadson Cantuário. No vídeo de hoje eu gostaria de refletir aqui uma frase específica do Vinícius Simões quando ele escreveu a Carta aos Carismáticos desses meses de janeiro e fevereiro de 2023. Lá nessa frase específica ele diz o seguinte, que nós precisamos ser levantados em nossa vida carismática, em nossa vida pentecostal e, portanto, missionária. Aqui eu gostaria de refletir essa frase porque mexeu muito comigo, justamente por causa de uma palavra, portanto. Então eu quero falar sobre exatamente essa palavra, portanto. Porque aqui nós estamos nesse ano falando sobre levantar, então nós precisamos ser levantados em nossa vida carismática. Então vamos tentar detalhar isso. Os carismos, nós precisamos ser levantados para entender que os carismos ainda estão presentes na igreja, tem que estar presente em nosso grupo de oração, isso é básico. Mas nós precisamos ser levantados. Tem muitos grupos de oração que os carismas arrefeceram, não está tendo mais carisma, profecia, palavra de ciência, curas, milagres. Não está acontecendo em nossos grupos de oração e por isso precisa ser levantado. Outra coisa que tem que ser levantada, quando ele disse lá, é a nossa vida pentecostal, ou seja, a nossa memória de pentecostes, aquele fogo do Espírito precisa ser levantado. Nós precisamos ser rosto de pentecostes e memória também de pentecostes. Então é preciso também ser levantado isso. A pessoa tem que olhar para nós, tem que olhar para o nosso grupo de oração e falar assim, caramba, me fez lembrar pentecostes. Pareceu realmente um cenácono, parecia um cenácono de tão forte que o Espírito Santo estava presente naquele local. Então é preciso ser levantado essas duas coisas. Só que uma coisa que ele disse, além do final, é portanto, e portanto missionária. Aqui o Vinícius poderia dizer o seguinte, é preciso ser levantado a vida carismática, a vida pentecostal e missionária. Poderia dizer isso? Poderia. Então eu ia falar sobre aqui missão, é claro que vou falar sobre missão aqui, mas eu ia falar que nós precisamos também ser levantado a nossa vida missionária, de evangelizar, de anunciar, de encontro daquilo que está precisando, tudo mais. Só que o Vinícius, ele trouxe uma palavra sutil, que diz muito sobre nós. Portanto, portanto missionária. Ou seja, aqui o Vinícius, ele condiciona a palavra missionária às duas outras coisas. Ou seja, se eu tenho que levantar a minha vida carismática, eu tenho que levantar a minha vida pentecostal, se eu levanto essas duas coisas, portanto, eu também estou levantando a minha vida missionária. O que o Vinícius quer nos dizer com isso? Que quando eu me levanto carismaticamente, eu automaticamente sou missionário. Muito mais, muito além. A minha missionaridade, o meu jeito missionário de ser, ele é uma consequência direta dos carismas, consequência direta de Pentecostes. Então, se eu um dia fui batizado no Espírito Santo, se eu um dia recebi de maneira prodigiosa o Espírito Santo na minha vida, automaticamente eu preciso ser missionário. E aqui que tem a parte importante. Porque a vida missionária, de acordo a essa carta do Vinícius, ela não é uma opção, tá? Não é uma opção. A vida missionária, para nós carismáticos, é uma consequência. Eu preciso anunciar. Então, eu fui batizado no Espírito Santo lá em 2010. Então, em 2010, eu fui batizado. Então, eu comecei a anunciar, comecei a evangelizar. Eu evangelizava nos gols da faculdade. Então, fazia encontros, fazia o huá e tudo mais. Só que, em 2018, o Senhor me incomodou para anunciar ainda mais. Anunciar aqui na internet, anunciar aqui nesse canal, aqui no YouTube. E eu respondi o chamado do Senhor e falei assim, eis-me aqui, estou aqui, eu sou uma missão. E foi isso que eu fiz, né? Nesses quatro, cinco anos aí, de canais que eu estou fazendo. Eu estou anunciando, eu estou formando, eu estou falando de Jesus, falando de Cristo, falando do Espírito Santo o tempo todo. Por quê? Porque isso não é uma opção para mim. Isso é uma consequência do meu batismo no Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, a minha vontade, o tempo todo, era de anunciar. Eu entrava no ONDS, eu queria anunciar. Eu entrava na minha sala de aula, eu queria anunciar. Porque aquilo estava dentro de mim. Então, se você foi batizado no Espírito Santo, meu irmão, e você não tem esse desejo automático, esse desejo espontâneo de anunciar o Cristo, do seu jeito. Pode ser no abraço, pode ser no sorriso, pode ser numa frase, pode ser num site, sei lá, pode ser num canal de TV, não sei. Se você não sente, do seu jeito, a vontade de evangelizar, aqui eu quero fazer um convite. No seu quarto, hoje à noite, ou aonde você estiver, clame ao Espírito Santo que Ele te dê esse ardor. Ele te dê esse batismo genuíno. Porque o batismo no Espírito Santo vai ser genuíno quando a gente começar a demonstrar a nossa vida missionária. E é claro que aqui eu não estou empacotando o termo missionário a alguns eventos de missão, como o JNL, como o JNP aqui do Estado, ou alguns eventos de praça. Não, não estou empacotando a vida missionária aí. Eu estou dizendo que, quando eu sou batizado no Espírito Santo, do meu jeito, do jeito que eu sou, eu quero anunciar o Cristo. Ou com uma frase, ou com um cartaz, ou com um sorriso, ou com um abraço, não sei. Cria-se dentro de mim uma expectativa para anunciar, uma expectativa para fazer Jesus conhecido. Então é por isso que eu vou na palavra, é por isso que eu vou na oração, é por isso que eu vou rezar o texto, é por isso que eu quero participar da missa diariamente. Por quê? Porque tanto eu quero encontrar o Cristo, aquele que me amou e me fez amar através desse batismo no Espírito, mas também porque eu quero que outras pessoas sejam tocadas também por esse Cristo. Então eu começo a ter uma vida mais íntima com o Senhor, porque outras pessoas também precisam ser tocadas por Cristo. Então, meu irmão, a sua vida missionária, ela não é uma opção. Não é uma opção. A sua missionaridade, ela não é uma opção. ela é uma consequência direta do seu batismo. Então se você hoje não vive com uma expectativa diária de anunciar o Cristo, de falar de Jesus para as pessoas, peça de novo o Espírito Santo. Peça para Jesus de novo descer sobre você o Espírito Santo poderoso que lhe faça um missionário a partir de hoje. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Tá bom? Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar se você entender que não é relevante para alguém. Tá bom? E até o próximo vídeo.